E um jovem de 21 anos foi assassinado com 9 tiros na tarde de ontem no município de Cajueiro da Praia, no litoral do Piauí. O crime aconteceu dentro de uma residência e o Darival Júnior traz os detalhes. Boa tarde, Darival. Boa tarde, Joelson. Pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Jornal do Piauí. Renan Queiroz da Silva, um homem de 21 anos de idade, ele foi assassinado a tiros ontem à tarde no centro de Cajueiro da Praia. O rapaz estava próximo a uma residência quando dois criminosos, numa motocicleta preta, chegaram. As testemunhas relataram ter ouvido pelo menos 11 disparos de arma de fogo contra o Renan. A polícia militar informou que ele foi atingido por pelo menos 9 tiros, não resistiu, morreu no local. Há uma semana, Joelson, já havia sido conduzido para uma delegacia de polícia civil por ter tirado. Ele retirou a tornozeleira eletrônica que ele usava. Agora, não há informações sobre a motivação da autoria do crime. Apenas que os dois homens estavam numa motocicleta preta, seguiram o Renan e aí foram disparando. Onze vezes, até que ele conseguiu se refugiar numa residência. Aí já caiu no corredor da casa sem vida. A polícia deve investigar o caso. O Renan já tinha passagens pela polícia por pequenos furtos. E recentemente ele tinha saído de uma clínica de reabilitação. Joelson.